Música Senhor vice-presidente da república senhores ministros de estado, senhores ministros, caras compatriotas angolanas e angolanas embora não seja hábito seguir a briga esta sessão do conselho de ministros ou uma intervenção pública não para tratar das questões ainda atuais da necessidade do combate à corrupção nem da pandemia do Covid-19 mas de acontecimentos políticos e sociais nos últimos dias que têm despertado a atenção da nossa sociedade neste dia 2 de março permitam aproveitar esta oportunidade para saudar a mulher anular e destacar as conquistas alcançadas no que diz respeito à sua emancipação à igualdade de direitos e de oportunidades o assumir de grandes responsabilidades na vida política e do aparelho do estado destacando-se ainda entre outros domínios da vida como no desporto, na docência, na saúde, na gestão empresarial ou na investigação científica o bom exemplo de mãe educadora, companheira, trabalhadora é reconhecido e valorizado por toda a sociedade anulana caros compatriotas o país foi surpreendido na madrugada do passado dia 30 de janeiro com um ato de rebelião armada na vida de Tafunfo, na Lunda Norte protagonizado por um grupo de cidadãos nacionais e estrangeiros que atacaram com armas de diferentes tipos uma esquadra policial da reação das forças policiais resultou a morte de seis insurgentes e alguns feridos que foram prontamente assistidos nas diferentes unidades hospitalares da província lamentamos contudo a perca de vidas humanas 19 anos depois do calar definitivo das armas no país e do restabecimento da paz e da reconciliação nacional entre os angolanos condenamos energicamente esta ação e desencorajamos a prática de todos aqueles atos que atentam contra a segurança e a soberania nacional contra a constituição e a lei como a tentativa de divisão e desmembramento do território nacional como estabelece o número 6 do artigo 5º da constituição o território angolano é indivisível inviolável e inalienável sendo energicamente combatida qualquer ação de desmembramento ou de separação de suas parcelas não podemos ser alienada a parte alguma do território nacional ou dos direitos de soberania que sobre ele o estado exerce como sempre surgiram vozes que se apressaram a condenar a polícia nacional que frustrou a ação criminosa e não os atores do atentado contra o estado angolano para estas pessoas e organizações criminosa é a polícia por conhecer ou entender o esquema drogado que atacaram com armas a escódora policial são pacatos cidadãos que realizavam uma simples manifestação reivindicado por melhores condições de vida entre elas encontramos também partidos políticos com centro parlamentar cujos deputados juraram cumprir e fazer cumprir a constituição e a lei deixemos que os competentes órgãos do estado o serviço de investigação criminal a procuradoria geral da república e os tribunais apurem toda a verdade dos fatos a responsabilidade de cada um dos participantes e atuem nos termos da lei passado cerca do mês desde esses tristes acontecimentos aguardamos pelas conclusões do inquérito em curso e a responsabilização criminal dos agentes da polícia nacional que terão praticado atos considerados desumanos desonrando a farda que enverga condenamos viamentemente esse tipo de práticas que em nada dignificam a corporação caros compatriotas acompanhamos ultimamente com muita atenção os debates públicos à volta da nacionalidade adquirida por dirigentes de partidos políticos e a probabilidade desses aspirarem a concorrer algum dia ao cargo da mais alta magistratura da nação a análise sobre o objetivo do debate vem sendo manipulada e deturpada por conveniências dos povos como se o assunto se tratasse da dupla nacionalidade para a generalidade dos cidadãos condição que hoje não está ajudada a nenhum ao ano salvo a exceção prevista na Constituição assim julgamos infundados e irrealistas e receios de alguns analistas da política nacional que apontam para o surgimento de uma campanha de incitação ao racismo e à xenofobia para um país como Angola que pagou um preço muito alto com a perda de vidas humanas e de infraestruturas pelo seu empenho e forte engajamento na luta contra o regime racista e segura de acionista da África do Sul portanto contra o racismo não é realista e pergível falar-se de algum plano de incitamento ao racismo e à xenofobia ao longo de séculos toda a luta pela nossa emancipação pela nossa independência nacional foi ao mesmo tempo contra a segregação racial contra o racismo tolerar o racismo e a xenofobia seria negar nossa própria história o Estado está atento não vê sinais preocupantes mas se eventualmente surgirem com certeza que serão combatidos e sanados imediatamente todo o barulho à volta deste falso problema procura sobretudo fomentar a divisão entre os angolanos entre as diferentes regiões do país entre as diferentes tribos e etnias que compõem o nosso rico e vasto mosaico cultural e que sempre viveram e continuarão a viver em perfeita harmonia ajudar pela nossa história pela nossa cultura e vivência social angolanas e angolanos constatamos com alguma preocupação o surgimento generalizado da prática da profanação dos símbolos nacionais e de monumentos de figuras históricas da destruição roubo e vandalização de bens públicos como de habitações subestações elétricas postos de transformação escolas unidades hospitalares e outras infraestruturas que existem para servir as populações e que custaram bastante aos cofres do Estado esta atividade criminosa vem sendo desenvolvida quase sempre por jovens com ganância pelo lucro fácil sem se importarem com os grandes danos causados às comunidades de que eles próprios são parte é evidente que as autoridades competentes vão redobrar os esforços no combate a este novo tipo de crime mas estamos convencidos que só teremos bons resultados se toda a sociedade estiver envolvida na luta se tivermos em conta o papel que os nossos jovens sempre desempenharam nas diferentes etapas da nossa história somos levados a concluir que no geral os jovens não destroem os jovens constroem construíram a nossa independência construíram a paz e a reconciliação nacional estão hoje a reconstruir as infraestruturas do país estão a construir o presente e o futuro da gola jovem anulano não se deixe levar por maus conselhos maus companhias não queira se tornar famoso pela negativa pela prática de atos que nada dignificam a juventude anulana de quem tanto nos orgulhamos caros compatriotas no ano passado na sequência de denúncias de fiéis e da investigação por parte dos serviços competentes e faça a presunção do cometimento de crimes graves por alunos líderes e pastores assistimos ao encerramento de templos de uma das igrejas reconhecidas que tem presença em praticamente todo o território nacional os processos correm em seus trâmites normais junto da Procuradoria Geral da República mas como sabemos na tentativa da busca das verdades e dos factos para não cometer injustiça a justiça às vezes elenda e com isso ficam milhares de fiéis sem poderem exercer o direito do culto que a Constituição e a Lei lhes conferem ao Estado compete encontrar uma saída dando tratamento diferente aos iniciados na presumível prática dos crimes e outro aos fiéis que se sentem prejudicados com esta situação criada não pela Igreja mas por cidadãos da Igreja que devem ser os únicos a pagar por eventuais crimes que tenham cometido caros compatriotes por despacho presidencial nº 15 barra 18 de 19 de fevereiro foi criada a Comissão Interministerial para a Reforma do Estado que tem vindo desde essa altura a se debruçar sobre um conjunto de diplomas legais julgados importantes e que visam reorientar e reposicionar a intervenção do Estado reestruturar a máquina administrativa do Estado de modo a torná-la mais eficiente com vista a modernizar simplificar e desburocratizar a administração pública municipalizar os serviços públicos entre outros neste quadro várias são as medidas adotadas ou em preparação para concretizar as linhas gerais orientadoras depois de uma profunda reflexão e de um futuro aturado mas sobretudo da experiência resultante da sua aplicação nos termos do artigo 233 da Constituição da República de Angola decidi tomar a iniciativa de revisão da Constituição cujos termos serão vistos na presente sessão do Conselho de Ministros e posteriormente remitidos à Assembleia Nacional para os devidos efeitos convindo preservar a estabilidade social e a consolidação dos valores fundamentais do nosso Estado democrático de direito a proposta consubstancia-se numa importante revisão pontual incidindo entre outros sobre os seguidos domínios clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo e a Assembleia Nacional no que respeita à fiscalização política consagração do direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais a constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais entre outras matérias são ainda apresentadas propostas de inclusão de novas matérias assim como julgamos também oportuno clarificar diferentes aspectos da nossa constituição os detalhes das propostas seu sentido alcance e fundamentos serão apresentados publicamente com esta proposta de revisão pontual da constituição pretende-se preservar a estabilidade dos seus princípios fundamentais adaptar algumas das suas normas à realidade vigente mantendo-a ajustada ao contexto político social e econômico clarificar os mecanismos de fiscalização política e melhorar o relacionamento institucional entre os órgãos de soberania bem como corrigir algumas insuficiências pretende-se pretende-se com isto ter uma melhor constituição para que continue a ser o principal instrumento de estruturação da sociedade anglana capaz de congergar os anglanos em torno do nosso projeto comum de sociedade a construção de uma sociedade de paz justiça e progresso social un poble a que o 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 E aí